Ai, ai, último dia do ano e eu nessa animação, tô até vendo como que vai ser 2018. Ó, vídeo da Ana Lídia. Jete, re, ad, with me? Pro ano novo? Hum, vamos ver. Oi, gente! Bora, bora, bora levantar dessa cama. Eu sei que a virada do ano e o réveillon, na maioria das vezes, a gente passa em casa. Eu me identifico com isso porque na maioria das vezes eu não faço nada demais, mas agora, ficar nesse desânimo, com esse cabelo aí todo bagunçado, com esse pijama, com esse zóio todo remelendo, assim, não dá. Vem se arrumar comigo, vamos ficar lindas, num passo de mágica pra 2018 chegar com tudo, pra 2018 chegar chegando. Então, faz assim comigo, ó. E aí 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 Próximo dia 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 Próximo dia